Quando eu fui, fiz o teste para a Rede Globo, para a primeira novela, eu não passei. Eu não passei, chorei muito. E aí eu já estava fazendo um Noviço Rebelde, um espetáculo lá, Anaí, a Princesa de Bagdá, que era com o Luiz Veríssimo, que era maravilhoso, um diretor fantástico que morreu há alguns anos. E aí eu falei assim, eu vou fazer o teste. Aí um amigo meu, que era empregado doméstico, do Paulo Betti. Paulo Betti, sempre eu falo dessas entrevistas, eu falo isso. Ele ali é no jardim, está fazendo uma festa na casa dele, no condomínio, na Tijuca. E ele falou assim, olha, eu sou empregado doméstico, mas eu posso pedir isso, eu posso levar um convidado. Aí eu falei, então pede, porque eu quero ver, porque ele vai fazer a novela, o fim do mundo do qual eu fiz o teste e não passei. E aí ele pegou e falou assim, vai, pode trazer ele sim. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, Paulo, eu sou ator, fiz um teste na novela, o fim do mundo que você vai fazer lá, o mago. Aí ele falou assim, você não passou? Eu falei, não, não passei. Ele falou assim, vai lá e faça de novo. Ele anotou num guardanapo e mandou fazer o teste. Ele é um lorde, né? É. Eu fui e passei no teste. Fiz o teste de novo e passei. Porque ali foi a minha primeira participação na novela. Aí depois eu, aí eu serei um contrato com a Rede Globo. Aí eu fui fazendo o fim do mundo, vira-lato, soça-merengue, Chiquinho Gonzaga, Titi, Titi. Foi minha última. O Titi foi depois do retorno, quando eu fui mandado embora e voltei. Porque eu não quis fazer o Você Decide, a Globo me mandou embora. Exato também, né? Não, mas é porque o Você Decide era uma coisa legal. Mas eu tava fazendo teatro e eu ia fazer o teatro fora do país. E eu não tinha como fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque eu já tinha me comprometido. Porque como eu não tava trabalhando, tava sem fazer nada e eu não tinha como gravar. E naquela época eles exigiam que a gente fizesse o trabalho, né? E você ganhava bem? Ganhava. É? Tipo, quanto? Ah, na época, cinco mil reais era um bom dinheiro. Era um bom dinheiro. Pra nós atores que tavam começando, eu não era estrela. Eu não era estrela. Tinha gente que ganhava muito mais, mas eu ganhava cinco mil reais que dava pra fazer muitas coisas. Mas as presenças vives que ajudavam muito o dinheiro, né? E aí meu pai começou a ter orgulho de mim ali. Porque quando eu comecei a aparecer no meu primeiro trabalho, aí que todo mundo começou a falar de mim, aí eu comecei a fazer trabalho de desfiles, tal, tal, tal. E eu resolvi morar em São Paulo, quando eu vim fazer uma peça com a Paula, que era a primeira bailarina do Teatro Municipal de São Paulo. E ela me chamou pra fazer uma peça com o Zé, que inclusive tá vivo, até mora ali no Lago da Rocha até hoje, que eu encontrei esses dias com ele. E essa peça me fez ficar em São Paulo com o Portal da Pena, o espetáculo maravilhoso com a Van Jorico, que morreu também, que morava no Rio, junto com a Bibi Ferreira, com a peça bombou no Teatro Augusto, antigo Teatro Augusto. E eu resolvi ficar em São Paulo. E dali comecei a construir uma história de trabalho, de concretizações. Fiz 22 peças de teatro, ao total. Dirigi 10 peças. Ali eu fiz 5 novelas, 4 filmes, que eu fiz O Fim do Mundo, Juízo Final, O Maior Amor de Todos, que foi tudo sim, filmes maravilhosos, que eu ganhei prêmio, inclusive no Maior Amor de Todos, que eu faço uma transex. Você faz uma transex? Uma transex. Que legal! Ganhei o prêmio de melhor ator no Festival de Cinema, de São Paulo e de Curitiba, com o melhor ator. E aí eu falei, é isso que eu quero e é isso que eu vou fazer.